o espirrar na hora errada cuida galera 7 de outubro 2021 3 e 37 o resultado da terceira quadra equipe filipe da gata com asa branca e o parceiro se não refém no ano que é puxado aqui não sei se você tá dormindo aí que você vai o tatuá terceira quadra a gata gata aí o rajadex aí ó cuidado 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 aí o cachorro aí ó agora é um pombão esse é um pombão aí ó eu disse que eu ia buscar ele negão ó cuidado segura só mano cachorro olha aí galera machinho tatuzinho tatu macho vagabundo tatu grande ó aí bombão aí ó essa da terceira quadra aí era funeridade basta as pedras aí quase que nós não tira ó ó pedra aí tô no buraco ficou cesta 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 pedra ali ó calma aí eu tenho macho a de uma na casa deus maro lá que mandou assim assim na mexe aqui ó mas uma foi não aqui é da pedra que não é da mais uma caçadinha mais uma arrancada com sucesso, graças a Deus é aí, Henrique tá aí, pera aí, calma aí deixa a coisa aí, calma aí, é aí galera mais um com sucesso aí, graças a Deus obrigado, parceiro Silão, parceiro de Reginaldo e eu tô por cá